Oi, oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais uma aula de dança comigo. Eu sou Cintia Villanova, professora de tribal estilo Tétiens Belindense aqui em Florianópolis. E essa aqui é a minha sala de aula, e você está no meu canal no YouTube. Bom, meus amores, como eu disse, vai ser uma aula de dança. E nesse momento eu estou com muita aula de dança na prática. Tão prática que a gente nem vai colocar música, tá bom? Bom, a gente vai... Ai, Cintia, eu mostrei esses seus vídeos de limpeza, de técnica ou de pré-exercício para entrar no movimento. É isso aí. A gente vai hoje dar uma exercitada na entrada do Arabic ou do... Ou do laboratório rápido de tronco. É um movimento que está sofrendo algumas mudanças em termos de terminologia, ou seja, de nome dele. Então, eu também estou passando por essa transição nesse exato momento de 2021, no mês de junho. E aí, que eu também estou assimilando o nome novo dele. Que é ondulatório rápido de tronco, ou ondulatório rítmico de tronco. Enfim, vamos ver qual que é ele? Lindonas, ele é um movimento de repertório rápido. E ele vai usar um sinuoso de tronco para a gente poder fazer ele um pouquinho mais curto, um pouquinho mais sinuoso. E conseguir trazer essa ondulação ritmada para o tronco, de cima para baixo, de forma rápida. Então, não queiram fazer uma ondulação mega ampla, com curvas imensas. Não é isso que vai acontecer, tá? A gente quer apenas dar esse ar sinuoso num movimento rápido e bem verticalzão. Que é o ondulatório rápido de tronco, tá bom? Lembrando, então, que os pés dele acontecem... Eles estão lado a lado, mas a direita está à frente do pé esquerdo. Então, a gente vai pisar os números ímpares na direita e os números pares na esquerda. Sim, Tiago? Como assim? O que eu quero dizer é, vocês vão pisar numa frase de oito tempos, vocês vão pisar o três, o cinco e o sete na direita. E numa frase de oito tempos, vocês vão pisar o dois, o quatro, o seis e o oito na esquerda. Vocês precisam organizar dentro da cabeça de vocês exatamente isso, tá? Então, para não falar um que pisa à direita, para não falar dois que pisa à esquerda. Fechou? E a gente vai, então, limpar o braço dele agora. Qual que é o braço dele? A entrada dele vai sair lá do braço alto e a gente vai subir na meia ponta já, entrando nesse trabalho de braço. E vou puxar um pouquinho dos braços também. Como eu quero que a gente trabalhe os braços com a entrada dele, né? Para vocês limparem essa entrada bem ampla, com esses cotovelos bem bonitos, puxando, sem fazer um cotovelo caído, eu vou entrar do pivot bump também, que é um movimento de peso mais na perna esquerda, pé no chão, e daí a gente vai subir na meia ponta. Lembrem que a minha ponta precisa estar bem alongada, de preferência é o mais alto que você conseguir sustentar, tá bom? Não precisa ser uma meia ponta muito, como é que fala, assim, uma meia ponta, assim, baixinha, sabe, né, gente? Que é uma meia ponta alta. Não, precisa ser uma meia ponta que te machuque, que você não conseguir sustentar o mundo do movimento, tá? A ideia é que seja o máximo que você conseguir se sustentar, fechou? Então, vamos fazer. Eu vou fazer esse exercício e aí depois vocês me contem se deu certo, tá? De novo, não vai ter música, eu quero só que vocês captem a organização do movimento, tá? Considerando os trabalhos de braço dele. Então, vai ficar 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 e 8. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Gatonas, tentem organizar na mente de vocês durante essas práticas. Prestar atenção onde está a sua cabeça enquanto você está dançando, tá? É o vai e vende, mente, que olha, deixa a gente ir lá longe, depois volta. Enfim, usar a contagem para isso vai te ajudar muito você estar presente nesse trabalho com a dança. Ok? O que eu queria que vocês prestassem atenção? Nós vamos fazer de novo. O que eu queria que vocês prestassem atenção? Quando eu fiz, teve um momento que eu fiz. Eu usei uma frase inteira de oito tempos. Lá por fora, ou seja, eu levei quatro tempos até metade do caminho. Quatro tempos, deixa eu ficar de frente. Quatro tempos fechando o resto. E fiz com o outro braço. Direita primeiro, depois esquerda. Quatro tempos para descer, quatro tempos para subir. Ou podemos fazer por dentro. Quatro tempos para descer, quatro tempos para subir. Quatro tempos para descer, quatro tempos para subir. Outro exemplo que eu usei foi usar uma frase inteira de quatro tempos para fazer o trajeto completo. Então, fica dois tempos para descer, dois tempos para subir. Dois tempos para descer, dois tempos para subir. De novo, dois tempos para descer, dois tempos para subir. Dois tempos para descer, dois tempos para subir. Ou seja, você pode dar esse ar de braço mais agilizado ou braço um pouco mais lento, conseguindo fazer o desenho de uma forma um pouco mais envolvente e que siga esse sinuoso do tronco, tá? Tudo isso vai depender muito de como você quer aplicar essa energia desse braço na música, ok? Cíntia, agora conta aí como é que a gente vai fazer essa coordenação desse tronco com esse pé. Meus amores, a gente vai... eu sei que algumas pessoas ainda não viram isso, tá? Mas tá tudo bem, vocês em algum momento vão acabar vendo sobre isso. A gente vai... a seguinte coordenação, a gente vai pisar no 1, lembra que a direita pisou no 1? Pisou no 1, vocês vão subir o busto e recolher o abdome. Quando você for pisar no 2, você vai descer o busto, projetar o abdome e deixar o quadro solto. Eu não quero que vocês tragam para o quadril o trabalho do movimento, tá? Mas vocês vão pisar no 1, subiu, recolheu. Ou em 2, descer o projetor. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ele é um bom movimento para vocês trabalharem essa coordenação fina. Muito fina. Quando eu quero falar fina, não é requintada. Mas é fina mesmo, de tronco com busto, tá? Então, vocês podem aproveitar ele pra fazer esse ondulatório. Se tem um pau aí nesse ondulatório, me escreve aqui, que eu... A parte de coordenação que eu falei, que a gente conversa mais um pouquinho, tá? O que eu vou fazer agora? A gente vai retornar àquele exercício. E eu quero que vocês captem essas informações que eu acabei de falar. Braço que faz em oito tempos, tanto faz por dentro e por fora. E tentar fazer essa coordenação aqui, de tronco, sobe no um, desce no dois. Vamos juntas lá, então. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi bom isso aí, né? Vocês conseguiram sentir a necessidade de dar mais força para o braço para ele cumprir o trajeto em menos tempo, é muito legal vocês ficarem atentos porque dar força, dar mais força para o braço não é deixar o braço menos gente, não é gente, menos elegante, tá? Então, ainda assim, mesmo que ele faça rápido, vocês precisam usar a força para manter esse trabalho elegante durante o trabalho do tronco, tá? Cintia do céu, esse movimento é iniciante, é, é um movimento de iniciante, é uma das famílias principais que a gente tem no estilo na verdade a gente tem quase famílias rápidas, essa é uma família muito rica de movimentos e é a única família que a gente tem sinuoso, rápido por isso que é legal vocês trabalharem mesmo essa coordenação também de tronco, ok? Tá, Cintia, mas a minha coordenação não está fluindo, mantenha o pé, tá? Observa bem como é que eu fiz meu pé nessa prática e aí você consegue, prestando atenção em detalhes que o seu pé vai se ajustando para deixar ele bonito, tá? E escreve aqui, né, amor? Escreve aqui para mim que eu vou trazendo para vocês formas da gente ir deixando o corpo fluir melhor na dança, no movimento, fechou? Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui no canal, que eu estou aqui para te ajudar a dançar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e eu já quero agradecer desde já por você ter assistido essa aula Espero que você esteja bem, esteja segura, um super beijo para vocês e até a próxima aula!